A morte não tem coração. Não quero a morte, pois eu amo a vida, porque na vida encontro meu alento e se a morte vier será proibida de buscar neste espaço algum assento. A morte nunca fica ressentida, porque não revela ter sentimento e quando desta terra foi banida retornou mais rápida que o vento. A morte sabe ser traiçoeira, mas nem sempre costuma ser ligeira quando maltrata alguém em sua aflição. Mas a morte nos segue a vida inteira. E nunca será uma boa companheira, porque a morte é cruel e sem coração. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão. Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de um mar que guarda tamanhos segredos diversos, naufragados e sem tempo. Música Rimas de ventos e velas Música Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que vem e que vai A solidão que fica e entra E arremessando contra o cais Se um veleiro Se um veleiro repousasse na palma da minha mão. Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Sinto que é grande a tristeza Intenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para a mina desistir Para a mina desistir A solidão A solidão amargura Desprece mais nada O meu destino Que a vida me deu Que a vida me deu O caminhão tão triste Na noite escura Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Agora me odeia Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança Do amor que morreu Já não existe esperança A solidão amargura Desprece mais nada Desprece mais nada Vou abarcando A sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu Do amor que morreu A solidão A amargura Desprece mais nada Vou abarcando A sorte Que a vida me deu Que a vida me deu Que a vida me deu